Sobe andando Não é difícil não Se você não tivesse esticulado tanto Ela tinha ficado mais Linda, né? Ela sumiu Está subindo aqui Olha a pedra Olha ela aí Se você puxar muito vai ficar ruim a qualidade Não está dando para ver ela Não para do reflexo da árvore Olha 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 ight Olha Olha